Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todas as noites. Um abraço e um abraço especial para todos os que estão inscritos aqui no canal. E você que não é um inscrito, eu convido você para antes da oração inscrever-se aqui no nosso canal. Abaixo do vídeo nós temos aqui um botão que está escrito inscrever-se. Clique nele e se inscreva. Você que precisa de ajuda, você que tem passado às vezes por lutas e você que deseja a bênção de Deus sobre a sua vida, então se inscreva aqui no nosso canal. O nosso canal, graças ao Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, tem sido uma fonte de bênçãos, porque nós temos buscado um Deus poderoso. E quando você se inscreve, nós entendemos que você precisa de ajuda e oramos sempre. Então clique no botão abaixo do vídeo e se inscreva em nosso canal. E também acione o sininho. Antes da oração, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus para meditarmos no nosso coração. Jó, capítulo 12, versículo 13, que diz Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Nós vamos agora com a nossa oração da noite especial e vamos orar para que Deus também te dê inteligência e entendimento. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado e querido. Senhor, é no nome de Jesus que nessa noite estamos aqui apresentando ao Senhor a nossa vida. Na tua palavra o Senhor disse que aqueles que buscam o Senhor, esses te acham. E é justamente o que nós estamos fazendo agora, é o que nós temos feito aqui diariamente, todas as noites. Temos aqui buscado o Senhor, temos aqui buscado, meu Deus, a tua ajuda. Existem pessoas que agora estão muito tristes, existem pessoas que agora estão muito preocupadas, estão aflitas, ansiosas, por causa dos problemas e por causa das notícias que não são boas que elas têm recebido. Mas em nome de Jesus, essa pessoa que ora comigo agora, ela vai ser visitada agora, nesse momento, aonde ela estiver, no quarto, na calçada, no carro, no seu trabalho, ali sozinha, ouvindo essa oração, aonde ela estiver, a tua presença, o teu espírito irá visitar essa pessoa e o Senhor dará a solução. Mesmo que todo mundo fale que a causa dela já é uma causa perdida, mas nós sabemos que para o Senhor não existe causas perdidas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Onipotente. O Senhor pode e o Senhor quer ajudar essa pessoa. Eu oro por essa mulher, meu Pai, que está muito aflita, porque o seu marido está muito doente e foi diagnosticado até com uma doença grave. E ela, meu Pai, tem orado aqui, tem buscado e tem pedido a cura dele. Eu oro por essa pessoa que tem um familiar, que está na UTI. E agora, meu Pai, é só um milagre. Senhor, a tua palavra diz que para os que estão vivos ainda há esperança. Então, meu Deus, toca na pessoa. Toca também no filho, que está lá na prisão. Que podia estar em casa agora com a mãe, com o pai, mas está na prisão. E todas as noites, e o dia todo, a mãe e o pai pensam, Como que está o meu filho? Como é que ele está naquele lugar? É muito difícil para uma mãe e para um pai estar nessa situação. Para muitas pessoas, meu Pai, o horário da noite é o horário pior para elas. Porque durante o dia, elas têm coisas para distrair a cabeça. Mas à noite elas não têm nada. E aí começam a pensar. Como é que está o meu marido que foi embora de casa? Será se ele está bem com aquela pessoa? Será se ele pensa em mim? Será se ele quer voltar? É difícil, meu Pai. É difícil para aquele que está desempregado. E o proprietário da casa já disse que ele tem que desocupar. É difícil, meu Deus, para a pessoa que está sendo ameaçada porque não consegue pagar as contas, as dívidas. É difícil para a pessoa, meu Pai, que abriu o seu próprio negócio. Mas vai ter que fechar se não acontecer nada. Mas nós estamos orando aqui, meu Pai. Nós estamos aqui orando de todo o nosso coração. Então ajuda a todos que oram comigo. Eu sou completamente limitado, mas o Senhor sabe de todas as pessoas. Abençoa aqueles que estão inscritos aqui no canal também, Senhor. Abençoa a todos os pedidos de oração que foram deixados ontem aqui no canal, que foram deixados de manhã, de tarde, estão sendo deixados agora. Que cada pessoa, meu Pai, que deixe o seu pedido de oração aqui, que ela seja visitada nessa noite e que um milagre aconteça. Que essa pessoa, meu Deus, ela possa dormir muito bem nessa noite. Mesmo que ela esteja triste, que ela tenha um sono vindo do Senhor e que amanhã, ao se levantar, ela já receba uma boa notícia. Protege esse que não pode dormir porque trabalha agora. Esse que está no seu posto, no seu local de trabalho, está no intervalo agora ouvindo essa oração. Protege, meu Deus, e abençoa em nome de Jesus. Essa é a nossa humilde oração. que fazemos ao Senhor e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Respira fundo e diga graças a Deus. Muito bem, mais uma noite na presença de Deus e temos a certeza que Deus está cuidando de você. Você já se inscreveu no canal? Já? Já é inscrito? Amém. E você? Você ainda não? Ah, então por favor. Aqui, embaixo do vídeo, tem o botão para você se inscrever. Quando você se inscreve, então eu entendo que você está precisando de oração. Então, se você está com algum problema, está passando alguma dificuldade, ou simplesmente você gosta de oração, o nosso canal é para você, então. Clica no botão abaixo do vídeo agora e inscrever-se. Também acione o sininho. Todas as notificações, porque se você se inscreve e não aciona o sininho, quando a gente coloca uma oração aqui, você não é avisado. Então, clique aí no sininho. E se você gosta do canal, se sente bem, muita gente fala que se sente bem, se você quer agradecer, é só dar o seu like. Que Deus abençoe você. Eu vou deixar aparecendo mais orações aqui, no final do vídeo. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.